E fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Galera, eu gostaria de conversar com vocês rapidinho sobre algo assim que me tocou bastante e eu gostaria de compartilhar com vocês. Como esse vídeo não é programado, esse vídeo é mais um bônus, então me perdoem os barulhos externos, eu não estava programando esse vídeo. Beleza, recentemente surgiu um vídeo aí no YouTube de um cantor gospel cantando no meio de um worship, homenzinho torto, até uma hora ele está ministrando lá o carpinteiro do Alessandro Villas Boas e ele começa a cantar Homenzinho Torto, da Aline Barros. E eu vejo que tem um monte de gente que está falando mal, que está dizendo não, porque essa música não dá para cantar em worship, não dá para worshipar Homenzinho Torto, ah, porque agora já passou dos limites, não, chega, 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 chega. E eu fiquei curioso, antes de formar uma opinião própria, eu fiquei curioso e pensei, vou assistir o vídeo primeiro e daí eu vou formar a minha opinião. Aí eu pesquisei Homenzinho Torto, assisti o vídeo e, queridos, eu senti a presença de Deus ali no meio do worship. Deus estava comandando ali, as pessoas estavam sendo cheias de Deus ali no meio do worship e ele começa a ministrar Homenzinho Torto e as pessoas são cheias do Espírito Santo ouvindo e cantando Homenzinho Torto. Primeira coisa que eu pensei, cara, que sensacional, que incrível, Deus usando esse cara, cantando assim, Homenzinho Torto, e inclusive ele fala antes de começar, essa é a, quem eu era, ele está falando ali a minha história, quem eu era antes de conhecer Jesus. E cara, essa música tem uma mensagem que é basicamente o Evangelho, essa música é o Evangelho resumido em duas estrofes. Havia um homenzinho torto, morava numa casa torta, andava no caminho torto, sua vida era torta, ele tinha uma vida de pecado, ele tinha uma vida de coisas erradas, ele tinha uma vida mundana, até que esse homem encontrou a Bíblia, esse homem encontrou Jesus e tudo que era torto, Jesus endireitou. É basicamente o Evangelho, não é somente a história do Eliseu, do que estava ministrando, é a minha história, é a sua história. Você que anda no caminho torto, Jesus veio e endireitou o seu caminho, endireitou as suas veredas a fim de que você andasse nele, com ele e vivesse para ele. Essa música é basicamente o Evangelho resumido, então eu não tenho o que dizer contra essa música. E fazer dela um worship, por que eu não sou contra colocar ela no worship neste momento? Porque Deus estava ministrando aquele momento. Era o Espírito Santo que estava ministrando aquele momento, que estava ministrando aquele culto. Ele comandava. E até que Deus colocou no coração do Eliseu Alves, essa música, ele foi lá, cantou, ministrou e o povo foi cheio do Espírito Santo. Eu senti a presença maravilhosa do Espírito Santo ouvindo essa música, vendo esse vídeo. Eu não tenho nada contra dizer, eu acho que Deus mandou ali, Deus que estava mandando ali o worship e as pessoas foram cheias de Deus ali naquele momento com aquela música. E depois o Eliseu Alves volta a cantar O Carpinteiro e o pessoal acompanha e o culto segue normalmente. Então assim, o que eu quero dizer com isso? A Bíblia diz, nesse momento quando eu vi as críticas, eu pensei, a Bíblia diz que Deus está à procura de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Deus procura pessoas com o coração aberto para sentir a presença dEle. Deus está procurando pessoas que se disponham a adorar Ele em espírito e em verdade. E essa música é um louvor, é uma adoração, porque está falando a mensagem do Evangelho. Está contando a história daquele que está cantando. Um homenzinho torto, uma pessoa que vivia uma vida de pecado, que encontrou Jesus e agora pode viver com Ele. Então se as pessoas que estavam reunidas naquele lugar, estavam com o coração aberto, adorando a Deus em espírito e em verdade, cantar essa música apenas ajudou elas a levar, elas mesmas e também outros que estavam ali também, elevar em adoração a Deus. Deus tomou conta daquele lugar, inclusive com essa música, e isso pra mim já basta. Bom galera, essa daí foi a minha opinião acerca desse vídeo. Você pode concordar, pode discordar, é o que eu estou dizendo. É a minha opinião, você tem a sua. Deixe seu like aqui no vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho, ative as notificações, para que quando surge um novo vídeo, quando eu lançar um novo vídeo, você seja o primeiro a ser notificado. Compartilhe com outras pessoas também o canal, a fim de que o reino cresça e avance sempre através da minha vida e também da sua. É isso aí galera, valeu, falou!